É de salve, sim senhor. Somos os melhores. Só deixar ser empoderadas, não? Claro. Bom dia. Ah, faz muito bem a cidade, então vai trazer mais turistas e a equipa nunca subiu. Já faz três anos que não subimos e é sempre bom. O fresquinho foi com a garganta meio coiso, caso ontem, mas foi bom vir para a escola feliz. Tive, só tive um bocadinho mais para estirar aqui para casa, mas foi um orgulho ter visto o Chaves da Senhora. O segredo é a união do grupo, isso é que faz uma equipa ser vencedora. É de Chaves, é de Chaves, sim senhor. Para vocês, para vocês todos que de facto fazem vibrar esta terra, estas gentes, de facto eu acho que ontem, eu quando chegava às Chaves de Moreira, Moreira de Códigos, vi uma cidade diferente. Não sei se foram os meus olhos, mas a verdade é que eu sentia que existia uma energia contagiante. E ao meu bem, em especial, Francisco Carvalho, que é a alma deste projeto. Muitas vezes, e então estas últimas semanas, eu sentia um peso muito grande acima de mim, o que sentia a responsabilidade de representar os jogadores, representar o clube, representar a cidade e representar, sobretudo, como o senhor disse, também uma região de Trás-os-Montes. E creio que esta época foi mesmo uma época de valentes Trás-os-Montes. Mas se calhar é melhor diferente daqueles que falaram ontem. Esta subida deve ser interpretada como nós, como mais um estímulo, mais uma energia positiva para que o processo de cooperação e de afirmação de Chaves, Chaves do seu todo, naturalmente, agora com um input importante em termos desportivos, esta vitória desportiva, esta vitória dos Chaves, naturalmente nos anima, nos compromete, nos exige, enfim, nos interpela, enquanto comunidade, e a podermos ser melhores, superação, porque este resultado traduz naturalmente um compromisso, uma atitude, e resulta, naturalmente, num processo de equipa. Para não estivestas na festa de ontem? Não, não. Estás triste, não? Não, estou feliz. Então tu estás contente? É, por isso. E tu? Também. E tu? O quê? Estás contente? Estou muito feliz. Estou muito contente, por causa daquele carro. Obrigado. Obrigada. Estão bem, não é? Sim. Estão bem, não é? 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 Estão bem, não é?